Senhores conselheiros, senhor ministério público, eu venho também a relatar, senhora presidente, quero fazer de forma muito sucinta, porque é um assunto também recorrente nesta Corte de Contas por relação à prescrição de processos do dever de penalizar os judicionados. De forma que eu tenho, eu tenho os processos todos aqui, qualquer dúvida eu posso chamar, mas vou fazer em ordem, fazer em lista, perdão, ouvir o pronunciamento ministerial, qualquer dúvida, os processos se encontram aqui em bancada. Processo terceiro, 2016, 807, 2011. Teste do Fundo de Previdência de Mata Grande. A responsável, senhora Geórgia Cecília de Alencar Malta, gestora do Fundo de Previdência daquela municipalidade. Trata-se de descumprimento de obrigações e nós estamos opinando pelo arquivamento dos autos. Processo terceiro, número 16, 854, 2011. Da mesma gestora do mesmo fundo, também pelo arquivamento. Processo terceiro, número 40, 11, de 2011. Este do município de Belo Monte. O responsável, seu Arvânio, Antônio Arvânio Feitosa. Prefeito, a época, gestor do município. Também, descumprimento de calendário pelo arquivamento. Processo terceiro, número 3370, 2006. Da Secretaria de Estado, Administração, Recursos Humanos e Patrimônio. Que tem como gestor, o responsável, seu Walter Oliveira da Silva. Então, gestor da Secretaria de Estado e Administração, Recursos Humanos e Patrimônio. Na mesma linha, pelo arquivamento. Processo terceiro, número 7092, de 2006. Também da mesma Secretaria e do mesmo gestor. Processo terceiro, de número 6228, de 2006. No fundo de microcrédito do Estado de Alagoas, Funcredi. O responsável é a senhora Genilda Leão, gestora deste fundo. Na mesma linha da prescrição e pelo arquivamento. Processo terceiro, de número 6065, de 2006. Do município de Arapiraca. O responsável é o senhor José Luciano Barbosa da Silva. Então, gestor daquele município. Processo terceiro, de número 12371, de 2006. Do município de Minador do Negrão. O responsável é o senhor José Emílio Tenório Barros. Então, gestor daquele município. Na mesma linha, pela prescrição e arquivamento. Processo terceiro, de número 7044, de 2006. Do município de Olho d'Água das Flores. Responsável é o senhor José Carlos Paz Barreto dos Anjos. gestor da época daquele município. Tratava de aplicação de multa. Nós estamos opinando pela prescrição. Isso devido ao esclarecimento. Todos os processos, inclusive, foram autuados. E com o parecer ministerial. E nós acompanhamos esse entendimento. Pela prescrição e arquivamento dos autos. Assim como vota, senhora presidente. A palavra é o Ministério Público. Senhora presidente, nos dez processos norrelatados, houve manifestação do Ministério Público em que reconhecemos a ocorrência da prescrição. Também já tema recorrente. E razão pela qual pugnamos pelo arquivamento dos presentes processos. Em discussão, o conselheiro Rodrigo. Precisaria saber, do conselheiro relator, se tem algum parecer meu nos autos. Você me ajuda aí, doutor Elio? Está mais prático aí, porque você está com o parecer na mão. Está com tudo isso aqui. É. Não há nenhum parecer com a palavra de Vossa Excelência. Ok. Então, continua a discussão. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Com relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator, presidente, excluindo o 7092 e o 3070 por questão de foro íntimo. Essa pessoa foi meu diretor aqui na época, eu estava na presidência. Eu fico, não quero... Levar suspeito. Levar suspeito. Sobre isso, eu fiz. Só esses dois. O resto eu voto. Quais os números, por favor? É o 7092 de 2006 e o 3370 de 2006. Ok, então. Conselheiro Asselmo. Senhora presidente, mantendo a coerência, meu tradicional entendimento a respeito, e mais uma vez aqui chamar atenção é pela existência de processos de 2011. Em alguns processos, não sei se é o caso desses, em regra, há um ofício do tribunal para notificar o sancionado. Esta é a regra. Também a forma de trabalho do tribunal é juntar o ofício. Só que o ofício nos dá uma informação inicial que foi tomada essa providência. A informação a se confirmar é, se foi enviado por AR, então AR deveria estar nos autos para comprovar aquilo. Não sei se é o caso desses processos, de 2011, por exemplo. Mas se for, é mais uma situação em que, se há isso, o tribunal teria a obrigação de verificar se o gestor não foi citado no tempo adequado. Mesmo porque pode acontecer casos de não ocorrência da prescrição barra decadência ou de suspensão e, principalmente, de interrupção quando há citação. E, sendo assim, acrescentando isso às minhas tradicionais manifestações, eu divijo do relator quanto à aplicação da prescrição e até a decadência desses processos em tendo sido aparelhados pelo tribunal de contas, senhor presidente. Senhora Presidente, para esta sessão está esgotada a minha pauta. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago inicialmente a relatar o processo TC 5732, barra 2016, que se trata de uma representação proposta por vereadores do município de Água Branca, em desfavor da senhora Albani Sandis Gomes, então prefeita daquela municipalidade, no qual eu faço o relato nos seguintes termos. É coisa de representação barra denúncia, formulada pelos vereadores nominados. Em face da ex-prefeita, senhora Albani Sandis Gomes, a quem atribui a omissão no dever de prestar informações à Câmara Municipal, referente a atos administrativos realizados nos exercícios financeiros de 2015 e de 2016. Segundo os denunciantes, a ex-prefeita teria dificultado o acesso a estes documentos e informações que fazem desrespeito à realização de determinadas despesas com a finalidade de ocultar suposto desvio de recursos públicos. Assim sendo, visando exercer a fiscalização do Poder Executivo Municipal, plenário daquela Câmara Municipal aprovou o encaminhamento de 11 requerimentos, solicitando essas informações e documentos, os quais não teriam sido atendidos pela denunciada. Fundamentadas as ponderações expostas, foram formuladas os seguintes pleitos, abre aspas, e eu vou resumir aqui também. Foi requerida a intervenção deste órgão fiscalizador, no sentido de investigar os fatos acima relatados. Foi requerido também que fosse expedida a recomendação à então prefeita, para que este observasse os dispostos na Lei de Acesso à Informação, apresentando resposta aos pedidos no prazo de 20 dias. O processo foi instruído com os documentos mínimos, no caso, os requerimentos. Foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer 7244-2016, da lágrima do procurador doutor Pedro Barbosa Neto, opinou que fossem adotadas as seguintes providências. O recebimento da representação, com fundamento no artigo 192 e 193 do Regimento Interno, fosse ofertada ampla defesa, a denunciada, para que esta representasse os esclarecimentos pertinentes. Determinada realização de diligências que se mostrassem necessárias, elucidação da questão, trazida apreciação. Foi solicitado também, à época, o encaminhamento dos autos à auditoria e, posteriormente, o retorno dos mesmos ao Ministério Público de Contas, para aparecer final. Este é o relatório, excelência. A palavra é o Ministério Público. Presidente, o Ministério Público se manifestou no processo, fez juízo de admissibilidade, por intermédio do parecer nº 7244-2016, da 2ª Procuradoria de Contas, entendendo estar presentes os requisitos para conhecimento e processamento da presente denúncia e que, após a devida instrução do feito, os autos retornem ao Ministério Público para manifestação final de mérito e, apesar da representação da denúncia pedir a tramitação para a auditoria, o Ministério Público também já vem se filiar à nova corrente que o Tribunal adotou, no sentido de tornar desnecessária a tramitação desse processo pela auditoria do Tribunal, tendo em vista que a auditoria deve exercer funções de judicatura e não de instrução técnica desses processos. Doutor Rodrigo. Então, importante, dando prosseguimento ao meu voto, eu vou pedir venha a vossas excelências para dispensar a leitura do capítulo referente à competência do Tribunal de Contas, posto que a matéria se trata, evidentemente, de competência nossa. Passando, portanto, para admissibilidade, verifica-se que a presente representação barra denúncia atende aos requisitos constantes no artigo 42 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, combinado com os artigos 190 caput e 191 do Regimento Interno. Conforme se depreende do teor da peça inicial, a irregularidade apontada refere-se a gestor do município de Água Branca, no exercício financeiro de 2015 e 2016, o que se enquadra na hipótese normativa disposta no inciso 1 do artigo 2º do Regimento Interno da Corte. O expediente em referência contém identificação dos denunciantes, está dirigido em linguagem clara e objetiva, aponta elementos de convicção e encontra-se acompanhado de indícios de prova de irregularidade barra ilegalidade apontada. Assim sendo, pela contraposição legal retromencionada e mais o que dos autos constam, entende-se por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento desta denúncia, consoante o artigo 43 da Lei Orgânica e o caput do artigo 141 e parágrafo 1º do Regimento Interno da Corte. Ultrapassada a verificação dos pressupostos de admissibilidade, cumpre-se verificar se as questões propostas têm base suficiente para justificar o prosseguimento do feito e a apuração das irregularidades apontadas. Observa-se inicialmente que o cerne da presente denúncia diz respeito ao descumprimento por parte da então prefeita, senhora Albani Sandris Gomes, de 11 requisições formuladas pelo Legislativo local, em que se buscava obter informações sobre determinadas despesas realizadas durante os exercícios financeiros de 2015 e de 2016. Há de se ressaltar ainda que as informações também não estavam sendo disponibilizadas em sítio eletrônico na rede mundial de computadores, em que pese o artigo 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal preconizar a obrigatoriedade de divulgação em tempo real. E aí eu transcrevo o artigo 48-A, peço vênia a vossas excelências para dispensar a leitura do mesmo. Na primeira hipótese, no caso de descumprimento das requisições, verificamos um claro desrespeito a uma das funções constitucionais típicas do Poder Legislativo Municipal. No caso, uma prerrogativa inerente ao exercício do controle externo das atividades da administração pública, e que se perpetrou quando o Executivo Municipal não cumpriu as requisições formuladas. Ressaltando o poder de fiscalização do Legislativo Municipal, aí é que a gente transcreve o artigo 31 da Constituição Federal, o artigo 15, inciso 1º, combinado com o artigo 23, 34 e 36 da Constituição do Estado de Lagoas. A gente transcreve também dispositivos do artigo 11 e 43 da Lei Orgânica do Município de Água Branca, para justificar essa prerrogativa do Poder Legislativo Municipal. O presente caso também abarca a questão da publicidade dos atos públicos. Conforme a afirmação dos denunciantes, as informações solicitadas pela Câmara Municipal não estavam presentes no portal do município, no portal de transparência do município, o que implica no descumprimento também de regras relacionadas à publicidade e à transparência na gestão da coisa pública. O princípio constitucional da publicidade impõe a divulgação de todos os atos da administração, com exceção daqueles, cujo sigilo seja indispensável para a manutenção da segurança da sociedade e do Estado, que não era o caso. A transparência, no entanto, que nada mais é do que um desdobramento da publicidade, visa assegurar uma visibilidade muito maior do funcionamento da máquina pública e tem sido indispensável para o aprimoramento do nosso modelo democrático e republicano, fomentando mais ainda a participação e o controle social sobre as práticas públicas. Convém registrar que a atuação administrativa sigilosa e obscura tem sido apontada pelas ciências sociais e políticas como um dos principais elementos característicos dos Estados autoritários, em que as liberdades pessoais praticamente não existem e são solenemente ignoradas. Em Estados republicanos, como o nosso, a ausência de transparência na gestão tem sido apontada como um entrave à evolução do modelo democrático e um facilitador da prática de atos de corrupção. E aqui eu transcrevo o livro do professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira, que é o princípio do direito administrativo. Em seguida, eu transcrevo trechos de um relatório da Unesco, um relatório de 2008, que fala da implantação da gestão pública transparente no Brasil e coloca naquela época, em último lugar, quando comparado com os países da América Latina. Este déficit é sentido com maior peso, digo eu, quando observamos os entes municipais, visto que muitos administram suas informações sem qualquer tipo de visibilidade e o que não é menos grave, com a publicação de seus atos limitada à fixação em murais na sede da Prefeitura. Então, resumindo ainda mais o texto do voto, eu cito e transcrevo trecho o artigo da Lei de Acesso à Informação, da LAI, Lei nº 12.527, de 2011. Transcrevo também o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que preconiza a necessidade de manutenção, respectivamente, de portais de transparência, no caso da LAI e no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, da obrigatoriedade de divulgação, ainda que em outro tipo de portal, de informações referentes à execução orçamentária do município. E concluo o meu voto, Excelência, votando no sentido de conhecer a presente denúncia com fundamento nos artigos 193 seguintes do Regimento Interno, determinar a citação da senhora Albani Sander Gomes, então prefeita do município de Água Branca, para que no prazo de 15 dias possa apresentar defesa, determinar que depois de cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, sejam remetidos os autos à Diretoria de Fiscalização Municipal, dispensado a tramitação pela Auditoria, visto que em sua configuração constitucional não deve atuar como órgão instrutivo, voto também em determinar que após a tramitação pela Defafon, sejam remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, para a emissão de parecer conclusivo, e por fim, em dar publicidade à decisão. É como eu voto, Excelência. Em discussão, conselheiro Anselmo. Eu queria que o senhor faça a bala, não tem nenhuma relação com o voto do conselheiro, mas aí, claro, não deve ter nos autos, a questão é outra. Lembro e até perifiquei aqui para falar exatamente disso, que o Decreto-Lei 201, ele prevê, inclusive, cassação de mandato para quando não há atendimento das aquisições feitas pelo Poder Legislativo, no caso, a Câmara Municipal. Justamente, exatamente isso, o que trata o processo do conselheiro. Acho que talvez esteja faltando o outro lado da moeda de providências a serem tomadas pela própria Câmara. É uma infração político-administrativa, que não é de nossa competência, mas de competência do próprio órgão da Legislativa Municipal, que deve ficar atento para isso. Matéria normatizada. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheiro Otávio. Relator. Conselheiro Anselmo. Como relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Não, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho mais 21 processos, todos eles de funcontas. Eu estou trazendo voto pelo arquivamento em razão de acolher a prescrição da pretensão punitiva. São eles os processos TC 6062, barra 2009, oriundo, aliás, perdão, tendo como gestora responsável a senhora Márcia Valéria Lira Santana, então secretária de Estado de Educação do Desporto de Alagoas. Processo TC 16.440, barra 2009, tendo como unidade a secretaria também a Secretaria de Estado de Educação e responsável a senhora Márcia Valéria Lira Santana. Processo TC 16.443, barra 2009, também da Secretaria de Estado de Educação, como gestora responsável a senhora Márcia Valéria Lira Santana. Processo TC 16.445, barra 2009, também da Secretaria de Estado de Educação, tendo como gestora responsável a senhora Márcia Valéria Lira Santana. Processo TC 16.451, barra 2009, da Secretaria de Estado de Cultura, tendo como gestor responsável o senhor Oswaldo Viegas. Processo TC 16.465, barra 2009, da Secretaria de Estado de Educação, também como gestor responsável o senhor Oswaldo Viegas. Processo TC 16.467, barra 2009, também da Secretaria de Estado de Educação, como gestor responsável o senhor Oswaldo Viegas. Trago o processo TC 7.123, barra 2011, tendo como unidade a Prefeitura Municipal de Santana do Mundo da U, como gestor responsável o senhor Elói da Silva. Processo TC 17.528, barra 2011, a Prefeitura Municipal de Santana do Mundo da U, como gestor responsável também o senhor Elói da Silva. Processo TC 17.529, barra 2011, oriundo a Prefeitura Municipal de Santana do Mundo da U, como gestor responsável o senhor Elói da Silva. Processo TC 17.530, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Santana do Mundo da U, também como gestor responsável o senhor Elói da Silva. Processo TC 17.531, barra 2011, como unidade gestor responsável o senhor Elói da Silva. Processo TC 17.532, barra 2011, também de Santana do Mundo da U, como gestor responsável o senhor Elói da Silva. Processo TC 17.533, barra 2011, também do município de Santana do Mundo da U, e gestor responsável o senhor Elói da Silva. Trago processo TC 12.840, barra 2010, da Câmara Municipal de Branquinha, como gestor responsável a senhora Maria Lúcia Leite da Silva. Processo TC 12.842, barra 2010, oriundo da Câmara Municipal de Jequiá da Praia, tendo como gestor responsável o senhor Domício Pereira do Santos Júnior. Processo TC 17.764, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte. Gestora responsável a senhora Maria de Fátima Barros Lins. Processo TC 18.026, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte, como gestora responsável a senhora Maria de Fátima Barros Lins. Processo TC 18.131, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Murici, como gestor responsável o senhor Remy Vasconcelos Calheiros. Processo TC 18.141, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Murici, e gestor responsável o senhor Remy Vasconcelos Calheiros. E, por fim, o processo TC 18.194, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Roteiro, tendo como gestor responsável o senhor Fábio César Jatobá. Todos eles eu estou acolhendo a prescrição quinquenal da pretensão punitiva, determinando o arquivamento dos autos, com fundamento no artigo 193 do Regimento Interno da Corte. Voto também por dar conhecimento aos respectivos gestores responsáveis. Voto em remeter golpe integral dos autos à corrigidoria da Corte, para que possa apurar eventual responsabilidade funcional, pelo período de tempo que o processo passou paralisado, e, por fim, em publicar as decisões para fim de direito. É com o meu voto, excelência. Palavra do Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, todos esses processos passaram pelo Ministério Público, com exceção dos processos 16.451 e 16.465, os demais tramitaram pelo Ministério Público, e nós havíamos solicitado a citação dos gestores responsáveis. Entretanto, tendo em vista o da curso do prazo e acolhendo a tese da prescrição da pretensão punitiva por parte do tribunal, que está sendo acolhida a ex-oficio, o Ministério Público pugna pelo arquivamento dos presentes processos. Em discussão... Excelência, a pretensão punitiva é intercorrente, não? Não, é pincuenal. Pincuenal. Perfeitamente. Continua a discussão. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Como mais relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio Lessa. Relator. Conselheiro Anselmo. Excelência, novamente, meu posicionamento ainda mais forte que todos são processos de 2009 e 2011. a caso comprovada a citação, notificação do gestor. O prazo da prestação que é claro que eu falo forte de argumentação iria ser renovado e se calcularmos só de forma aritmética, sem esse devido cuidado. Mais forte ainda que em processos, salvo engano, na sessão passada retrasada, contou-se processo também de data parecida, no afante de se fazer o cálculo aritmético, anotar o mais cinco anos para escrever. Inclusive, foi comprovado nos processos que o gestor havia sido citado no tempo, inclusive o prazo da prestação devolvido, renovado. Então, ainda mais por isso, fora as outras argumentações, eu divirjo do relator quanto ao voto. Conselheiro Fernando Toledo. Oi, relator, senhora presidente. Então, com o voto divergente do conselheiro Anselmo Grito, vencedor o voto do conselheiro relator. Continua com a palavra o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, sem mais de processos para o dia de hoje. Então, pela ordem, para relatar o conselheiro Sérgio. Senhora presidente, eu tenho o processo TCL número 15.420, 2017. Trata-se de consulta e, em razão de um equívoco que eu só verifiquei neste momento, no dia de hoje, para relatar, eu solicito a retirada de pauta do processo e, posteriormente, eu volto a pautá-lo e trazer para relatar nesta conta. Em razão disso, também, como só tinha esse processo pautado, assim fica esgotada a minha pauta. Qual o processo, conselheiro? O processo TCL número 15.420, 2017. Então, regrado de pauta o processo tardo pelo conselheiro Sérgio. Então, encerrada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Está facultada a palavra. Com a palavra o procurador, doutor Enio. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu não poderia deixar de registrar que o dia de hoje, 15 de março, é a data de refundação do Ministério Público de Contas, quando, há sete anos atrás, tomávamos posse aqui no plenário deste tribunal os seis procuradores que hoje estão no Ministério Público de Contas. O doutor Rodrigo ingressou posteriormente, mas faz parte, com certeza, do nosso processo de refundação e consolidação. Queria registrar os diversos avanços que nós tivemos, tanto na relação com os conselheiros, com o Tribunal de Contas, os avanços na nossa estruturação administrativa, a conquista de importantes espaços, tanto aqui no estado de Alagoas, quanto nacionalmente. Hoje, o nosso colega, doutor Pedro, ele é vice-presidente nacional da Associação Nacional dos Procuradores de Contas, da Ampicon. Eu, atualmente, também exerço a função de vice-presidente para a região nordeste do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, o que mostra o reconhecimento dos nossos pares, em todos os estados, quanto ao nosso trabalho e a dedicação com que a gente vem exercendo as atribuições ministeriais aqui neste Tribunal de Contas. Quero registrar também que, na semana que vem, nós estaremos indo à Curitiba, eu e os demais colegas. Vai ficar aqui no tribunal apenas a doutora Estela, que vai estar nos substituindo, inclusive vai fazer as sessões plenárias da próxima terça e da próxima quinta-feira. Nesse evento, em Curitiba, o Ministério Público de Contas de Alagoas vai receber um prêmio também, o Prêmio Nacional de Talentos do Ministério Público de Contas, o primeiro prêmio, tendo em vista as defesas das prerrogativas institucionais que, ao longo desse período aí, nós conseguimos conquistar no Judiciário Alagoano, defender uma série de atribuições do Ministério Público de Contas. Queria registrar também uma importante consolidação, que foi a escolha do doutor Rodrigo para conselheiro do tribunal, também foi uma batalha grande, e hoje, a bom termo, temos uma atuação, e aqui eu queria fazer o registro. testemunho, porque tenho acompanhado a atuação do doutor Rodrigo desde que tomou posse como conselheiro do tribunal, com atuação sempre ponderada e equilibrada e pautada sempre em análises técnicas. Então, eu repudio qualquer manifestação no sentido de imputar ao doutor Rodrigo, voto por consciência, amizade ou qualquer outro tipo de insinuação injusta, porque todos nós acompanhamos a forma como o doutor Rodrigo sempre se conduziu no Ministério Público de Contas e vem se conduzindo hoje no plenário dessa Corte de Contas. Pode ter certeza, doutor Rodrigo, que o Ministério Público de Contas, sempre que vossa excelência necessitar, estará ao seu lado. como também estará ao lado de outros conselheiros que venham a ter as suas prerrogativas de decidir de acordo com a sua convicção pessoal atacada nessa Corte de Contas. No mais, agradecer sempre a evolução do relacionamento que nós vemos tendo com esse tribunal. tivemos um tipo de relacionamento com o falecido conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, porque eu tenho uma estima pessoal, me dava muito bem com ele. Foi o conselheiro que, o presidente que nos deu posse. Posteriormente, tivemos alguns momentos conturbados na gestão do conselheiro Cícero Amélio, mas que também foram superados. Um avanço na época do conselheiro Otávio Lessa, que foi o presidente da comissão do nosso concurso. Então, com certeza, conselheiro Otávio, hoje também é um dia de celebração para a vossa excelência. E, atualmente, também registrar os avanços que continuamos conseguindo na gestão da conselheira Rosa Buquerque, que gostaria que ela estivesse aqui presente, mas, com certeza, a conselheira Maria Cleide transmitirá a nossa manifestação de gratidão e de reconhecimento pelo trabalho que ela vem fazendo à frente da Corte de Contas. No mais, parabenizar todos os meus colegas, os servidores do Ministério Público de Contas, alguns aqui presentes, e dizer que, para nós, é um dia bastante festivo. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente. Eu queria me associar inteiramente a esse aniversário, esse aniversário da entrada do Ministério Público, que, na verdade, nós não tínhamos o Ministério Público, o doutor Murilo já tinha se aposentado, e a gente ficou um tempo sem Ministério Público, sem auditoria. E eu não canso de dizer, e digo, já disse aqui no plenário, onde eu ando, que o tribunal virou uma página após esse concurso. Por isso que eu sou tão alucinado com relação a ter certeza de onde a gente quer chegar, onde o tribunal precisa chegar, a necessidade do concurso. Nós estamos já há dois anos com o concurso lá na Assembleia Legislativa. Infelizmente, essa parte é uma parte política que a gente vai, mas chega um momento que não tem mais como interferir. E eu tenho certeza que, enquanto esse concurso não sair, que a gente possa efetivamente suprir essa necessidade das aposentadorias que estão a vir, que já estão acontecendo, e que vai acontecer muito mais. Hoje a gente tem muito mais aposentados do que ativos. E a necessidade está aí. Eu tenho convicção, e só acredito nela, é que nós vamos dar um passo ainda muito maior do que a gente deu. Quando entrou os auditores, quando entraram o Ministério Público, quando entrou alguns funcionários do TI, que precisam muito mais do TI, para mim é o nosso encaminhamento também, eu tenho certeza que nós rapidamente vamos chegar a um patamar que eu, como eu sou o mais antigo, eu queria antes de sair ver o tribunal na melhor forma possível, não precisa nem ser o melhor, mas que ele esteja na média nacional com relação à movimentação processual, com relação ao julgamento, à jurisprudência, eu acho isso, esse é meu sonho. E espero que, através das atitudes da comunhão, de união, de energias, que a gente possa ter, as influências políticas que tem que haver para você evoluir, tanto na parte orçamentária, como na parte política, com relação a essas necessidades de aprovações que a gente precisa tanto, para precisar tanto para o tribunal andar, eu tenho certeza que esse tribunal rapidamente vai superar, como deu esse avanço, é assustador, eu como vivi os dois tempos, eu sou testemunha viva do que a gente avançou, do que a gente melhorou. Eu não sou outro servidor, ainda que estão aqui, que não se aposentaram, eu tenho conversado, e converso sempre, e tenho certeza, e eles têm o mesmo pensamento. Então, o Ministério Público está de parabéns, por essa contribuição que vem dando e vai continuar dando, e eu espero que a gente possa, o mais rápido possível, espero ainda que a gente possa ter esse concurso realmente com a quantidade, que a única coisa que eu lutei foi porque tem uma quantidade maior de possibilidade, que a gente, através depois de uma luta política com o governador esse ou outro que venha a estar, que a gente possa ter os recursos financeiros e possamos cada vez mais chamar essa turma que tivesse, e tem sido aprovada. Parabéns e felicitar a vocês. Continua ainda... Senhora Presidente? Conselheiro... Pediu? Conselheiro... Eu vou respeitar a atividade, presidente. Não, a vossa excelência pode falar, a vossa excelência pediu primeiro. Eu vou parabenizar, no dia de hoje, todos os membros do Ministério Público, individualmente, doutor Enio, doutor Pedro, doutor Ricardo, doutor Estela, doutor Rafael, está faltando alguém? Eu acho que não. E eu lembro de todas as batalhas que a gente passou em defesa das prerrogativas, não é? Do Ministério Público de Contas, e a gente hoje olha para trás e ver realmente quanto o Ministério Público de Contas no estado de Alagoas evoluiu. Eu me orgulho muito de ter passado pelos quadros do Ministério Público de Contas. Eu não me canso de falar o quanto eu aprendi lá, no que se refere à relação profissional, o enfrentamento das divergências que eram sempre no campo profissional. E no dia seguinte, apesar de todo aquele mal-estar, a gente estava todo mundo reunido novamente, almoçando, como bons amigos, como tem que ser. Então, isso foi para mim uma grande lição. Isso eu levo para o resto da minha vida. Eu acho que hoje o dia é de comemoração para o Ministério Público de Contas. Eu estou muito feliz também por todos vocês. Estão ali chegando o doutor Pedro, o doutor Rafael. Vou quebrar um pouquinho o protocolo para convidá-los a entrar também. O presidente... O doutor Rodrigo, os adversarianos vão pagar o almoço. Os aniversariantes pagarão o almoço. Eram basicamente essas as palavras que eu gostaria de deixar na sessão de hoje, presidente. do Ministério Público. Fico feliz que a paz esteja restaurada ou restaurada. Parabenizo pela chegada, evidentemente, dos procuradores do Ministério Público ao Tribunal. Evidentemente, a melhoria era de se esperar. Na verdade, a sociedade espera um comportamento de nós, das instituições e dos servidores que, por ela, através dela e por causa dela, tem a obrigação de fazer o seu melhor em nome do interesse público, do bem público, inclusive da maioria da qualidade de vida da sociedade, por assim dizer. mas eu não posso deixar, doutor Enio, doutor Rodrigo, mas entregantes do Ministério Público, de lembrar que as imagens da sessão falam por si só. É evidente. Agora, assim, eu também entendo, excelências, que com toda humildade, humidade, sem soberba, sem, perdão do termo, salto alto, salto de vidro, mas, assim, eu entendo que eu não esteja aqui para agradar ninguém, e não vou agradar, nem gregos, nem troianos, e talvez, em muitos casos, com certeza, nem alagoanos. Provavelmente, mas eu estou aqui, como todos estão, pagos, religiosamente, com recursos públicos, para fazer o que deve ser feito e para ter o comportamento que a sociedade espera. Isso é evidente. Isso é claro. Feito esse registro, evidentemente, sem querer mais, sem entrar em detalhes públicos, o que não for da seara do julgamento aqui, mesmo de forma inadvertida, trazida, acredito que mereça, também de forma advertida, imediata, resposta, e que foi feito hoje aqui, alentrando em detalhes de discussões processuais anteriores, que as imagens, reitero, repito, falam por si só. E queria apenas registrar, não em nome próprio, mas em nome de toda uma categoria existente no Brasil, no mundo, e até nas empresas privadas, que amanhã, dia 16 de março, é tradicionalmente o dia nacional do ouvidor. E assim, quero aqui registrar o parabéns a todos os ouvidores, alertados, lembrados que com a implantação de lei recentemente aprovada na Goiânia 2007, com prazo escalonado para vigência, os ouvidores terão mais trabalho, especificamente porque essa lei parece ser, acredito que seja, uma espécie de código de defesa do usuário do serviço público. Ou seja, o usuário vai efetivamente arguir, fiscalizar, e nós, autoridades ou não, servidores do público, teremos que a ele e a eles responder e mostrar resultado. E como essa questão diretamente ligada administração pública, instituições públicas, é até natural que em uma ou outra situação haja aí um descompasso, haja aí uma espécie de situação que se tem que se resolver de uma melhor forma e, com relação a isso, é o trabalho que, de fato, não é fácil. Lembrando que a ouvidoria é um canal aberto, direto, de diálogo. Não é aproximação formal, não. É de nós sermos exigidos e fazer por onde? Sobretudo, respeitando o cidadão, seja em qualquer ato fiscalizatório é elogioso, seja nas cobranças, seja nas solicitações, devemos responder ali da melhor forma possível. Sob pena do que tem previsão legal e até aonde estiver dos procedimentos eventualmente internos que possam ser instaurados que acho que até devem. Fora isso, Excelência, reitero novamente pela segunda vez o registro pelo Dia Nacional dos Ouvidores, especialmente no caso aos ouvidores das Conferências de Contas, o controle, aliás, o ator técnico do controle externo nacional. Senhora Presidente, agradeço. Continua. Senhora Presidente, gostaria de me associar as palavras do Conselheiro Rodrigo e também em nome do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, parabenizar todos os membros do Ministério Público de Contas e todos aqueles servidores e dizer que a instalação do Ministério Público de Contas, a posse dos senhores, registrou um marco nessa corte de contas. então, eu acho, eu penso que a corte de contas depois desse concurso e da da posse e a partir do momento do exercício do cargo de vossas excelências, esse Tribunal de Contas passou a ter uma outra história, isso a gente vê e verifica todos os dias. parabéns a todos os integrantes e aos servidores do Ministério Público de Contas. Conselho Fernando. Senhor presidente, foi muito breve, até mesmo por avançar da hora, eu gostaria de parabenizar a todos os que fazem o Ministério Público e dizer da minha incapacidade de fazer o julgamento do antes e do depois. Vossas Excelências chegaram antes de mim. Eu já cheguei com essa com essa instituição já em pleno funcionamento do Tribunal. Mas quero dizer que, sem sombra de dúvida, nos dá, pelo menos ao meu gabinete, muita tranquilidade e muita segurança até quando nós vamos apreciar algum tipo de matéria pertinente às nossas funções quando essa já estão com o crivo do Ministério Público. portanto, esse reconhecimento eu faço e parabenizo a todos os senhores. Alberto. Parabenizo todos esses, como eu chamo, meninos brilhantes. Não são tão meninos, mas, para mim, são meninos com os quais eu aprendo todos os dias. É impressionante como essa geração é fantástica. eles são privilegiados, têm um ATI, um processador muito mais avançado e que nos ensinam todos os dias. Parabéns a vocês. que todos aqui já falaram tudo o que a presidência queria falar, mas não posso também. Tem esse hoje. Mas acho que todos já falaram tudo o que o Ministério queria ouvir, mas só quero registrar aqui também meus votos de felicidade, parabéns a vocês. E, como disse aqui o Otávio, a gente percebe essa evolução com a chegada do Ministério Público ao Tribunal, como está a atuação hoje realmente tem sido de uma grande importância e que tem nos ajudado bastante, como colocou o Conselho do Fernando, que nos dá mais segurança ainda, além dos nossos técnicos, das nossas diretorias, temos hoje um Ministério Público que realmente é atuante e que nos dá essa garantia, essa segurança jurídica. Então, parabéns a todos, doutor Alberto, os meninos, os meninos que estão aí firmes e fortes sempre, e aos ouvidores, a ouvidoria também, quero dar os parabéns que amanhã, como é o dia do ouvidor, parabéns, conselheiro, nessa tarefa também, que eu sei que não é fácil, mas que tem uma grande importância. Parabéns. Excelência, queria aproveitar, já que distou e desagrado todo mundo, pedir aos conselheiros processos encaminhados pela ouvidoria que nos respondam, é um processo da ouvidoria, obrigado. Conselheiro, não perda a oportunidade, não é conselheiro? Enfim, enfim, parabéns, que Deus nos abençoe, que continuemos assim, firmes e fortes e com muita fé em Deus, primeiramente. Então, em nome de Deus, declaro encerrar a presente sessão enquanto se convoco para a próxima quinta-feira, não, terça-feira, no horário regimental. Essa, não, 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 não,